Festival Supercombo das Mães Nova. Garanta dois pares por R$ 44,99 cada. Tem também oferta de dois pares por R$ 29,99 cada. E esses pares por R$ 69,99. Olhe se da Manco Beira Rio é só R$ 59,99. Sandália Visano só R$ 89,99. Só a Nova Tem. Sandália Visano por R$ 99,99. E para tudo! Slide Beira Rio, dois pares por R$ 39,99 cada. Tudo em 10 vezes em qualquer cartão. Vem pra Nova!